O presumível autor do atentado em Berlim, o tunisino Anish Amri, foi morto a tiro durante uma operação de controlo policial na madrugada desta sexta-feira em Milão. O anúncio foi feito esta manhã pelos meios de comunicação social italianos. Fontes policiais citadas pela imprensa referem que o tunisino terá sido forçado a parar a viatura em que seguia. Acabou por ser abatido numa troca de tiros com a polícia ao recorrer a uma arma que transportava na mochila. Um agente ficou ferido. O ministro italiano do interior congratulou-se com o desfecho das operações. Se é possível garantir um nível tão elevado de controlo do território, de forma a que, na iminência de entrada no nosso país de uma pessoa que esteve em fuga por grande parte da Europa, nos seja possível identificar e neutralizar essa pessoa, então isso significa que existe um sistema a funcionar. No ataque registrado num mercado de Natal em Berlim esta segunda-feira, perderam a vida 12 pessoas e dezenas ficaram feridas.